Atenção pessoal de Varginha, hein? Agora eu quero as imagens do incêndio, por favor. Agora à tarde, olha só, você vê primeiro um flagrante nos encaminhado por um telespectador e depois, olha só a situação, e depois nós temos imagens também de como ficou o local depois desse incêndio. Foi no bairro Sagrado Coração, bairro Sagrado Coração em Varginha. Olha isso, quanta fumaça, as chamas tomaram conta ali da frente da loja, hein? É uma loja de materiais de construção que pegou fogo e, é claro, assustou demais os moradores. Olha o trabalho dos bombeiros ali. O Vinícius Ramos foi até lá e vai trazer as informações agora sobre como tudo aconteceu. Põe no Cidade. Agora são 4 horas e 50 minutos, a nossa equipe acaba de chegar aqui no local do incêndio, uma loja de materiais para construção que foi tomada pelo fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros acabou de sair do local, eles já fizeram o resfriamento da área, principalmente do teto, para tirar toda essa fumaça do local. O próximo passo será fazer o rescaldo, ver, avaliar se ainda não há nenhum foco de incêndio. Uma das preocupações também do Corpo de Bombeiros foi evitar que o fogo chegasse à casa de cima, que o nosso cinegrafista, o Fabiano de Jesus, vai mostrando neste momento. As casas vizinhas não foram afetadas e a informação é que não há vítimas. O Tenente Patrick do Corpo de Bombeiros está aqui, ele vai conversar com a gente. Tenente, como é que vocês foram acionados para essa ocorrência e quando chegaram, qual foi o cenário que vocês encontraram? Nós fomos acionados via número de emergências 193 e informados de um incêndio em um estabelecimento comercial no qual poderiam existir vítimas devido ao estabelecimento ficar debaixo de um kitnet. Já há informações de vítima? Alguém ficou ferido nesse incêndio? Negativo. Não há vítimas, não há feridos. Nós chegamos no local, encontramos um local ainda incendiado, o pessoal tentando fazer o combate através de mangueiras extintores e partimos então para as ações de combate e posteriormente verificar se realmente está debelado o incêndio. Qual vai ser o próximo passo agora do Corpo de Bombeiros? Isso, nós fizemos a ventilação do ambiente, realizamos o combate completamente, vamos resfriar o teto, algum local que ainda possa ter risco, para garantir que não existe a chance de um incêndio retornar. Posterior a isso, nós vamos realizar o rescaldo para garantir realmente que o incêndio está extinto e que não há chances de retorno. As casas vizinhas, principalmente essas que nós mostramos que fica acima, elas foram afetadas? Nós estivemos em contato com os moradores lá, as casas estão todas sem danos e sem riscos, aparentemente sem risco de que tenham sido atingidas. E as chamas foram tão altas que a gente consegue perceber que as marcas ficaram na parede dessa casa de cima. Eu conversei com o pessoal, eles nos contaram que os danos ficaram apenas aqui nessa parte da frente, onde ficam os mostruários da loja de materiais para construção. Eles também já têm uma suspeita, isso porque um trabalhador fazia uma solda nessa grade e a faísca dessa solda teria caído na colmeia do ar-condicionado, que uma parte de papelão fica dentro do ar. E depois disso, o fogo se espalhou. Eu estou aqui com o gerente da loja, ele vai contar para nós, menos mal que ninguém ficou ferido, né? Graças a Deus não, foi só os danos aqui da entrada mesmo, lá dentro tudo intacto, tudo tranquilo, graças a Deus. Imagino também o desespero, né? Vocês que estavam lá no fundo da loja, como é que foi? Quando vocês perceberam o incêndio? Com certeza, quando ele colocou a grade e começou a fazer a solda, a fagulha pulou na colmeia do ar-condicionado, a gente estava atendendo os clientes no balcão, lá no fundo, como vimos aquela chama imensa e o cara que estava soldando já entrou para dentro da loja todo desesperado. Aí tentamos pegar a água, o extintor, mas como é uma parte de papelão, essa colmeia, não deu. Foi de uma vez só, o fogo já foi muito alto, foi tempo só de sair correndo. Eles chamaram o corpo de bombeiros, os militares vieram aqui, conseguiram controlar, os danos ficaram só nessa parte da frente, é isso? Sim, os danos só aqui na parte da frente, o maior mesmo foi só o aparelho do ar-condicionado. A gente ficou na água, os vizinhos trouxeram ali o extintor, mangueiras e balde, mas não teve como conter enquanto o policial, o corpo de bombeiro chegava. Aí conseguiu tranquilizar. Mal também que a chama não atingiu a casa de cima, né? Sim, sim. Pedir para alguém chamar lá, tirar o pessoal dali de cima, né? Porque a fumaça estava muito alta, a fumaça muito preta, muito tóxica. Pedir para que eles saíssem para não acontecer o pior. Vocês já planejam como vai ser o dia de amanhã para retornar ao trabalho? Muita faxina, muito trabalho, né? Limpar isso tudo aí. Final de semana vamos ficar aí na limpeza. Você tem uma ideia de prejuízo? Não, não, não. Ainda não, mas eu creio que é só o aparelho de ar-condicionado. Lá dentro está tudo intacto, graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas as imagens assustam. Quando esse vídeo começou a circular nas redes sociais por aí, o pessoal já ficou apavorado. Muita gente mandando para nós aqui no WhatsApp da TV. Olha, está pegando fogo lá no Sagrado e tal. Na mesma hora, o Vinícius já correu até lá para trazer as informações. Ali em cima da loja, são quatro pequenos apartamentos ali que são alugados. E inclusive um dos moradores desse apartamento, pela informação que me foi passada, é cadeirante. Então o pessoal, a primeira coisa que o pessoal fez foi correr lá para tirar esse homem de lá. A preocupação era com ele, porque se as chamas chegassem ali em cima, ele teria, sim, uma grande dificuldade para deixar o local. Então já correu bastante gente lá em cima, tirou ele de lá. Os moradores ali todos correram, quem estava por ali. E tentaram, como o gerente falou, os vizinhos chegaram, levaram mangueira, extintor. Mas só o corpo de bombeiros. Quando a proporção fica maior, é só o corpo de bombeiros mesmo. Graças a Deus, ninguém se feriu. Bens materiais, o pessoal trabalha, conquista de novo. A loja está aí funcionando. Certamente tem o seguro de incêndio ali, que vai cobrir boa parte desse prejuízo. E bola para frente. O mais importante é que todo mundo saiu são e salvo. E nós fomos lá para acompanhar, para mostrar de perto para você, para trazer a informação correta. Porque senão, dali a pouco, começa a pipocar um monte de notícia falsa por aí. Que morreu gente, que ficou gente ferida, isso e aquilo. Não. Fomos lá, mostramos o que aconteceu, esclarecemos a situação. E parabenizar também os bombeiros pelo belo trabalho, né? Tenente Demis Patrick, sempre aí solícito com a nossa equipe, fazendo um belíssimo trabalho, repito. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.